É o DJ RD, do menor MR, e daquele jeitão Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo Com cair de exposição pra atacar O inimigo é falo e pelas costas joga sujo Mas meu Deus é forte e nada vai nos derrubar Moleque maluqueiro cresceu na periferia E hoje tá no auge pra uma melhora de vida Coração batendo forte, é nossa vez de brilhar Cada vez uma emoção, a lágrima vem a rolar Sei que não sou bem louco, mas não desista de mim Eu vou dar o meu melhor e o que for meu está por vir Obrigado a minha coroa que sempre me apoiou E graças ao talento raro, olha onde nós chegou Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo Com cair de exposição pra atacar O inimigo é falo e pelas costas joga sujo Mas meu Deus é forte e nada vai nos derrubar O que eu mais queria é mudar de vida Pra tá muita risada de quem desacreditou Nas antigas elas não queriam, imploravam atenção Ela sempre negou e hoje na melhora quer vir me chamar de amor O que eu mais queria é mudar de vida Pra tá muita risada de quem desacreditou Nas antigas elas não queriam, imploravam atenção Ela sempre negou e hoje na melhora quer vir me chamar de amor Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo Com cair de exposição pra atacar O inimigo é falo e pelas costas joga sujo Mas meu Deus é forte e nada vai nos derrubar Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo Com cair de exposição pra atacar O inimigo é falo e pelas costas joga sujo Mas meu Deus é forte e nada vai nos derrubar Fé em você, fé na sua capacidade Fé que você pode chegar aonde você quiser É muita fé, muita fé E a vida corresponde, quem corre faz por onde Não tem pessoas fortes com caminhos fáceis Se persistência é meu nome, resiliência é o sobrenome Se não der firmão eu vou tentar outra vez Eu não gosto, culpa dos outros Viva minha realidade Que não tem luxo, nem ostentação também Não tem miséria, é isso que vale Eu trouxe a roupa pra atacar no fogo Trago no bolso uma grande vantagem Inteligência é prata e o silêncio é Uribar E mais qualquer nave na garagem é vários Mano, milionário que não tem com o que gastar Por quê? Ninguém quer tá do lado Então cuidado, quanto impede quando você for a Por quê? Existe um Deus abençoado E se ele pôr na sua frente uma maleta com um milhão Meu truta, se lembrar de quantos aliados Isso junto com ela é um milhão Pra apodecer o seu coração, tu perda Outro deixa de lá Mano, milionário que não tem com o que gastar Por quê? Ninguém quer tá do lado Ninguém quer tá do lado Então cuidado com o que pede quando você for a Por quê? Existe um Deus abençoado E se ele pôr na sua frente uma maleta com um milhão Meu truta, se lembrar de quantos aliados E se junto com ela via a ambição Batendo do fundo no seu coração Não pega Outro deixa de lado Ninguém melhor que o Rony te detona Pra contar a história de um cachoeira Vida corresponde Quem corre faz por onde Não tem pessoas fortes com caminhos fáceis De persistência é meu nome Resilência é o sobrenome em si Não der firma eu vou tentar outra vez Eu não gosto, culpa dos outros Viva minha realidade Que não tem luxo nem ostentação também Não tem miséria é isso que vale Eu trouxe algo pra tacar no fogo Trago no bolso uma grande vantagem Interessência é prata e o silêncio é urimã E mais qualquer nave na garagem É vários mano Milionário que não tem com o que gastar Por quê? Ninguém quer tá do lado Então cuidado com o que pede quando você for a Por quê? Existe um Deus abençoado E se ele pôr na sua frente uma maleta com um milhão Meu truta Te lembrar de quantos aliados E se junto com ela via a missão Pra apoderar o seu coração Tu renda Eu tô deixando de lá E os mano milionário que não tem com o que gastar Por quê? Ninguém quer tá do lado Então cuidado com o que pede quando você for a Por quê? Existe um Deus abençoado E se ele pôr na sua frente uma maleta com um milhão Meu truta Se lembrar de quantos aliados E se junto com ela via a missão Bater no fundo no seu coração Pega Ou tu deixa gelado Ninguém melhor que o Rony de Netona Pra contar a história de um cachorreiro E se junto com ela via a missão E se junto com ela via a missão Pega DJ DJ Dado, porra Os menino evoluiu, tá de ro-ro-ro, de quebra Do Jardim Brasil, Mercedona na favela Encosta lá pra ver no ir, todas elas vão estar lá E hoje eu vou pegar pra embaçar, só ando com o maloqueiro O genino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade Eu só ando com o maloqueiro O genino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra bom c... Eu só ando com o maloqueiro O genino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra bom cidade Os meninos evoluíram, tá de horror, de quebra Do Jardim Brasil, mercedona na favela Encontra lá pra ver noite, todas elas juntarão E hoje eu vou pegar pra embaçar Sorando com a louqueira, de nina de verdade Então, só pra você ir Sorando com a louqueira, de nina de verdade